A polícia militar do Tocantins prendeu um estelionatário, que já é um rosto conhecido em vários estados. Na noite desta quinta-feira, Juan Pomponer foi até um restaurante na Praia da Graciosa, em Palmas. No local, o método foi idêntico ao de outros golpes. O homem começou a consumir diversos produtos de alto valor. Com o estilo esbanjador e ostentando uma boa condição financeira, a conta ficou superior a R$ 5 mil, o que despertou a atenção do proprietário, que imediatamente acionou a polícia militar. Ele é um consumidor bastante seletivo. Ele costuma consumir produtos no estabelecimento de alto valor, incluindo bebidas, petisco, como lagostas. Camarões, lulas e produtos de alto valor agregado, incluindo bebidas, como uísque, gin, entre outros. Juan Pomponer Costa, de 28 anos, ficou conhecido recentemente após tentar aplicar um golpe em um bar de Goiânia, no último dia 18. Após consumir mais de R$ 6 mil em produtos, ele simulou um desmaio para tentar fugir sem pagar a conta. De acordo com as informações apuradas, o golpista é de Brasília, mas roda o Brasil inteiro aplicando os golpes. Esse suspeito aí, esse autor, ele já tem várias passagens, inclusive em vários estados do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Distrito Federal. E agora, por incrível que pareça, aqui no nosso estado do Tocantins. Mais uma vez, a polícia estava atenta e nós conseguimos efetuar a detenção dele e trazê-lo aqui para o primeiro DP, onde, a princípio, será autuado também por estelionato. O criminoso possui uma boa lábia e aplica os golpes há pelo menos oito anos. Após várias passagens em outros estados, ele foi capturado novamente ao tentar aplicar o mesmo golpe aqui, na Praia da Graciosa. O proprietário do estabelecimento preferiu não gravar a entrevista, mas afirmou em nota lamentar ter sido mais uma vítima do estelionatário. E afirmou também que confia que a justiça será feita para impedir que os golpes continuem acontecendo. Após ser preso, Juan Pomponer foi encaminhado até a central de flagrantes da Polícia Civil. Após ser preso, Juan Pomponer foi encaminhado até a central de flagrantes da Polícia Civil. Vamos lá.